E finalmente autoriza Carlos Rosa Martins e começa o jogo no Monomir. Primeira contativa do Flamengo e a primeira falta do jogo cometida em cima de Leandro. Aí o lateral do Flamengo na cobrança. Buscou o jogo com Bebeto. Ele forçou a jogada, o Paulo Robson veio junto, junto com ele o tema. Pita fica por ali, o Carlos Rosa marca outra falta já cobrada. Andrade. Fala de lado para Leandro, a devolução ao Andrade. Lino, dá duro em cima dele, também chega Pita. Tá que bonito para Leandro, faz a pinta. E a bonita participação do Dema, Paulo Robson. Tita, vem duro no lance Dema em cima de Leandro, a sobra de Jarsinho, toca de cabeça errada, o Bigu corta. Bigu. Leandro, Figueiredo já tem Moser. Vem na fogueira para o Leandro. Se o Ritor deu de bico para o lado, cedeu o lateral. Se bate forte, talvez fizesse o gol numa linda jogada do 10 do Santos. Flamengo tenta dar o troco no contra-ataque. Bola enfiada para João Paulo, levou vantagem em cima de Davi. Aí a fera, Pita, Gerson. Leandro no corte, transa a jogada com Bebeto. Andrade, forçou no drible e perdeu. Leandro recupera. Outra vez Bebeto. Ele tocou errado, mas o Toninho Carlos veio nas pernas do 15 do Flamengo. Quando o técnico Cláudio Garcia, do Banco do Flamengo, manda o primeiro recado para os seus jogadores. Ele pede mais atenção. Santos se armou lá pela esquerda com o Ronaldo. Vem Bebeto no corte. Corta a luz com o Leandro. Toque mais à frente. Bola de Bigu. Mas a finta arriscada, trabalha bem, trabalha no peito de Leandro. Aproveitou a tabela curta com Bebeto. Tenta achar um espaço para o cruzamento, faz a finta, escurrou e deixou de graça. Aí cometeu a falta, o Flamengo levou vantagem e sai jogando com o Leandro. Encara a marcação de Pita e vai embora. Corta a luz com o Edmar, que se mexe muito. Leandro de novo. Aí tentando impor o seu ritmo ao jogo, o time do Flamengo. Leandro. Toque curto. Acabou lá no meio. Chega para Bebeto. Olhou, ninguém entrou, ele lançou para Lino. Andrade no corte. Parece Leandro. Santos cerca a sua intermediária, a bola enfiada para Bebeto. Aí o Claudio. Aquilo que o Flamengo não gostou da jogada do Edmar, não. Ficou na bronca. Santos dá o tronco com o Gerson lá pela esquerda. Leandro não acompanha. Tocada a bola, Leandro ainda é de Gerson. Tentou a finta. No Leandro ele se deu bem, mas a cobertura do Figueiredo cortou. O Márcio é que fica na marcação do Moser. Caprichou o Júnior no lançamento, a bola passou por Edmar. Toninho Carlos tirou bonito, vem Leandro. Reembola na área do Santos de novo. Moser meteu a cabeça. gol! 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 Moser! Para a alegria da torcida do Flamengo e do Morumbi, você acompanha no replay. O problema é que a defesa do Santos marcou bobeira. Todo mundo ficou preocupado com o Moser lá no segundo andar, porque ele é grande. Ele veio no subsolo, meteu a cabeça e não deu chance para a Rodolfo Rodrigues. Aí o Leandro, com calma, sem pressa, vai ajeitando para a cobrança. Prefereu o recuo para a Fijola. Faltou velocidade e determinação ao Gerson no lance anterior. Melhor na parada foi Paulo Robson, mas Edmar corrige com o Leandro. Bigu. Puxa o contra-ataque, se posicione melhor para receber os lançamentos. E ordens para o meio campo bloquear os contra-ataques do Santos. Aí no Santos, no Banco do Santos. O clima ali, o banco de reservas do Flamengo e também do Santos. Pita no lançamento, é bom. Leandro se posiciona bem, mas quase se complica. Começa a aumentar o ritmo do time do Santos. Olha o Jarsinho no cruzamento. A chance ainda do ponteiro. Pita está pedindo, ele faz o lançamento. Leandro mete a cabeça para atirar. O próprio Jarsinho volta. Pino subiu mais do que ele, Figueiredo cortou. Aí do Moser para o Leandro. Aí o Leandro. De muito longe o recuo para Fijol. Torcida do Santos, evidentemente, vai. E fundamentalmente para que o Flamengo não possa ficar tocando ali atrás. Deixando passar o tempo que não é bom para o Santos. O time do Flamengo. Tito está rola de lado. Flamengo toca a bola no campo de defesa. 42 minutos e 30. Sem as paralisações. Foram três. Rola enfiada para Lino. Passou por ele. Cortou o Leandro. Dominou Bebeto. Tocou no meio para Elimar. Colou o Andrade pelo meio. Percebeu a presença livre. Mais à direita de Leandro. Toca de primeira. Agora para o Andrade. Lino vem em cima dele. Ele faz a parada. Tenta achar um espaço. Fica difícil. Joga na fogueira. E a falta é marcada. Exatamente em cima do Figueiredo. Flamengo já sai jogando com o Bigu. Aí o capitão Tita. Fala para Leandro. E primeira com o Andrade. Pita. Toca para Lino. Mais à frente. Junto ao Pita e junto ao Gerson. Como quer o Delvec. Leandro. Passe foi curto. Lino fez o corte. Andrade já tem Leandro livre pela direita. O passe saiu curto. Leandro veio buscar. Aí o Moser. E parte com Tita. Fala para Leandro. Dar um apoio pela direita. O Bigu vem servir como opção passando para receber. Linha de fundo. No capricho o cruzamento. Tentou subir Bebeto. A sobra de João Paulo. Olhou. Tocou para trás. Andrade tenta a finta. Vem Tita no lance. Fica difícil Bebeto. Cinco minutos trinta segundos. Segundo tempo de jogo. Leandro. Bola para Júnior. E lá vai o Santos com o Gerson. E com ele sempre vai com velocidade. Ficou no Gerson o Leandro. Esticou a cabeça. Fez o corte. Ele quer na esquerda. O João Paulo jogando bem aberto. E na direita um revezamento. Do Edmar com o Bebeto. Leandro sem pressa. Olhou o Moser lá atrás e lançou. Vão se mexendo os jogadores do Flamengo sem posicionamento fixo. Leandro rola bem para a Tita. João Paulo. Bebeto e Edmar aguardando na área. Tita trabalha a entrada dura por baixo. Outra vez Bebeto. Aí o toque para Leandro. Tem a chance no cruzamento. Caprichou. Bateu no Lino. Tita está pedindo. Ele prefere o lançamento de lado para Leandro. Helder parte pela esquerda. Andrade a seu lado. Leandro vai subindo. Saiu da falta. Aí na ele. Arriscou. Bateu em cima do Márcio. Chega Tita apenas fazendo a proteção. Optando pela cobrança do escanteio. Aí a renda. 41.066.100 cruzeiros. Público 24.545 menores. 2.255. Leandro. Prefere o toque para trás para Tita. Arriscou de perna esquerda. Chutou muito fraco. Muito torto. É só tiro de meta para Rodolfo Rodrigues. Bigu pede pelo meio. Ele prefere inverter. De um lateral ao outro. Da esquerda para a direita. De Júlio para Leandro. Tita. Se mexendo muito. Saiu bonito do lance. Deixou com Andrade. Vai subindo outra vez. Todo para o ataque. O time do Santos. Boa devolução de Camargo para Paulo Robson. Leandro parte atrás dele. Paulo vai com vontade. Fecha Leandro. Antes da chegada ele se jogou. Esqueceu a bola. Foi para o chão. Perdeu o lance. A verdade é que o bando do Santos também... Aí o Fijol. Sai tocando de lado para Leandro. Vamos a 25 minutos neste segundo tempo. Júnior. Rolando para Leandro. Calmamente ele aguarda a chegada da bola. Tita. Jogando muito pela ponta direita. Entrada feia. Do Fernando. Segundo o Bebeto. Inclusive foi um dos destaques da seleção brasileira pré-olímpica. Aí o Flamengo toca rapidamente a bola de Tita. Enfia de novo pelo meio com Camargo. Fica difícil. Tanto lançamento. A bola vai sobrando para o goleiro Fijol. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Com esse resultado o Flamengo atinge sete pontos. O Flamengo aperta. Quer mais. Quer o quinto gol. Leandro vem de trás. Ajeitou. Tenta o lançamento de novo. A bicicleta. A bola vai passando. Não valia mais nada. Além de estar impedido. O jogador Moser. Já era marcado o pé alto do Eder. Quando girou ali tentando a bicicleta. Poderemos então ter dois amistosos nessa Taça Libertadores. No dia 8 de maio. Santos e Atlético Júnior. E no dia 10. Flamengo contra o próprio Atlético. Mais há uma pendência no tribunal da Confederação Sul-Americana. Em razão de um apelo feito pelo Sporting Cristal. Que ainda vai ser julgado. O Santos está atrás de técnico. Depois desse lance. Aí o Leandro tenta tomar a linha de fundo. Levava vantagem. E o Fernando vem por baixo. Comete nova falta. Que é marcada por Carlos Rosa Martins. Chegamos sem os descontos. A 36 e 10. Neste segundo tempo. Aí vem o Santos na tentativa. De enfiada de bola de Paulo Robson para Camargo. Leandro aperta. Aperta em cima dele. Paulo Robson da duro. Leandro vem. Acaba cometendo a falta. Acompanha aí o time do Flamengo. Vem todo para cima do Santos. Leandro. Olhou a subida de Lúcio. Preferiu o lançamento a Tita. Se há necessidade. E eles pertencem ao Santos. Tem que se fazer o sacrifício. Bom, mas é bom lembrar que os jogadores expulsos hoje podem jogar no domingo. Romualdo Arquifilho estava marcando o impedimento. 44 minutos. Segundo tempo no Morumbi. Júnior parte para a bola. Davi chega com mais vontade. Fica com ela. Olhou a subida de Leandro. Deixou com ele. 44 e 50. A bola enfiada à frente. Edmar tenta. Flamengo ainda insiste. Hélder se atrapalha com o João Paulo. Tirou a bola do João Paulo. Lúcio ainda aproveita para o Flamengo. Sobra do Leandro. Tenta novo cruzamento. Lança na direção de Edmar. Com ele parte o Davi. Aí toma à frente o zagueiro do Santos. Apenas aguardando a saída de bola. Preferindo ficar com o tiro de meta. 45 minutos e 10. Vai terminar Carlos Rosa Martins. Aí ele pede a bola. determina o final do jogo. 5 para o Flamengo. 0 para o Santos. Agora é Flamengo e América de Cali. Na decisão da Libertadores.